Mega Serve Informática, Qualidade e Segurança em Assistência Técnica e Manutenção em Computadores, Notebooks, Monitores, Impressoras, No-Breaks e Estabilizadores. Mega Serve Assistência Técnica Residencial e Empresarial, Venda de Equipamentos para Informática em Geral, Venda de Lâmpadas de LED, Venda e Instalação de Equipamentos e Monitoramento e Vigilância. Mega Serve na Avenida Júri de Cacirhos Centro, na Galeria do Prédio da Unimed. Deseja a todos um ano de 2017 com muita prosperidade.